Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe Xnari. Pessoal, vamos aqui continuar a zerar o Super Smash Bros. Remake usando o Dark Samus. Estamos aqui na batalha contra o Metal Mario, um dos bichos mais roubados e chatos do jogo. E acabei de ganhar dele. Tá, né? Agora vamos para o bônus stage 3 e depois vamos para a fase mais chata do jogo. Ah, esses bichos são muito roubados, sério. Não! Não! Roubado! Não! Ah, brigado. Deu. Pite em um polygon sim. Depois vamos derrotar o bônus mais chato do jogo inteiro. É bom, na verdade, o jogo só tem um bônus, na verdade, né? Bom que eu saiba. E aí! Aplausos Não, mano Você não vai pegar Você sempre pega esses itens Até bem que eu consegui pegar Se não, adeus Um adeus Deca Grande Deca Polygon, né Na verdade Fighting Polygon, né Bem na verdade Tchau, Mario TROLEI Essa é a coisa O Polygon O Fighting Polygon Da Tiki Puff Do Mario Esse aqui vai ser mais rápido Vegetarino Vegetarino O que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver? TROLEI O que? TROLEI 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 Nego Ó Um continue No jogo Um continue Espero que você continue assim, né Agora eu ganho Agora eu não tenho chance de ganhar Se com uma vida Uma vida Eu tirei mais a metade da vida dele? Imagina com três Eu tenho o triplo Literalmente, né Ai Nossa Eu tinha que apertar pra esquivar Não Roubado esse bicho Parece que ele manipula Não, sério Ele manipula os controles Parece muito isso Porque como é que ele consegue Fazer eu não esquivar Sendo que eu esquivo Ó Tirei a metade Com uma vida O que? Não Mas como? Eu ainda tinha meus dois saltos Os dois pulos no caso, né Não Toma essa Bicho roubado O que? Eu tinha precisado pra pular Bem antes de ele começar a atacar Não Olha Esse bicho é muito roubado Pode ser Ai, Felipe Ele não é roubado Só vai ser que é ruim Mas não, gente Sério Ele é muito roubado Parece que ele manipula Os controles, tá, gente? Parece que não pular Na hora que a gente quer Sei lá Alguma coisa do tipo Eu não sei Realmente não sei Não, olha Como? Parece que ele deixa a gente Mais longe do que já, tá, velho? Só pra gente não poder voltar Olha Toma essa também Morre Hum Não vale ser roubado E tentar atacar depois ainda não, tá? Hum Ainda bem que não dá pra fazer isso Senão o bicho Ele é mais roubado ainda 2.31 É 5 minutos Ai, essa musiquinha de suspense Eu quero não conseguir Mas calma 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 Vai muito estranho E fecha Quando fecha A porta Não, não consegui Pessoal Eu consegui zerar Yeah Legal Bom Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se não for inscrito Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos E até Até a próxima